Alguns entram na faculdade, ou os técnicos não sabem, ah, o que vou fazer agora? Vou para... tem um horário de aula pela manhã, minha aula começa às 7 da manhã, termina meio dia, uma hora da tarde, e a tarde eu tenho tempo livre, eu não tenho estágio, então eu vou ao cinema, vou ficar no Facebook, vou ver malhação. Então, você pode justamente agregar esse tempo livre como aluno de primeiro, segundo período, que ainda não conseguiu oportunidades, põe cursos de extensão. Esses cursos de extensão vão agregar o quê? Conhecimento para vocês, desenvolvimento profissional e também educacional. E além disso, você pode agregar esses cursos em seu currículo, que isso com certeza vai dar um peso no seu currículo. Quando você enviar o seu currículo para uma empresa, para uma entrevista, a empresa vai ver, olha quantos conhecimentos esses estudantes têm. Olha quantos cursos de extensão ele tem. Bom, ele tem uma bagagem teórica satisfatória, adequada para aquilo que nós precisamos como empresa. Por quê? Porque naquele tempo livre, nos primeiros períodos, você buscou aquele curso de extensão. Aí vem uma dica, uma receita que eu faço para vocês, alunos. Por exemplo, se eu estou desde o primeiro período fazendo apenas um curso de extensão, apenas um, quando eu chego no meu oitavo período, se o curso tem oito períodos, quantos cursos de extensão eu vou ter, no caso, em meu currículo? Oito cursos de extensão. Então, vale a pena você ter esse oito cursos de extensão em seu currículo, porque vai agregar o que é o peso naquele currículo, o diferencial naquele currículo. Então, é importante fazer curso de extensão, sim, dou total apoio a quem quer fazer esses cursos. E também pesquisas. Quem quiser, tem interesse em atuar na área de pesquisa acadêmica ou científica, é interessante cair nesse campo também, entrar nesse campo, fazer pesquisas, investir tempo em pesquisas, já que você tem esse tempo livre. Mas tem algo para dizer também, existe estágio sim para primeiro período, para segundo período, terceiro período, primeiros períodos da universidade. Basta procurar, entrar em contato com o agente de integração, por exemplo, CIE, nós do CIE, nós temos oportunidade de estágio para todas as áreas de graduação, temos oportunidade de estágio para todas as áreas do curso técnico, temos o programa aprendiz para o ensino médio. Então, é uma oportunidade a qual o aluno pode buscar, nos procurar, acessar e justamente ter acesso ao mercado para desenvolver aí a questão das habilidades, aplicar o conhecimento teórico na prática, através dos programas que o CIE oferece. Com relação às oportunidades relacionadas ao estágio, podemos analisar o mercado da seguinte forma, tudo envolve a questão do estereótipo mercado lógico. Qual o modismo de hoje? Podemos observar a área de petróleo e gás, um setor que está em alta, onde muitos estão aí em busca de oportunidade de estágio, empregos relacionados a essa área. Mas não podemos esquecer também outras áreas afins, como os cursos técnicos, técnico em mecânica, eletrônica, eletrotécnica, técnico em administração, informática, que são cursos que hoje têm um espaço, como eu posso dizer, adequado a satisfatório do mercado e que precisam de profissionais nessas áreas. E falando ainda de ensino superior, nós temos também os alunos do curso de administração, direito, engenharias, que são cursos que são requisitados pelo mercado e que às vezes estão em falta de profissionais nessa área. Bom, o estágio é de extrema importância para o desenvolvimento do estudante. Sabemos que pela lei de estágio, 1788, 2008, o estudante desenvolve a teoria na prática e dali ele consegue adquirir experiências relacionadas à área profissional dele. Eu posso dizer assim, no campo do conhecimento ele busca na vida acadêmica, dentro da instituição do ensino. Com relação à parte de habilidades, aplicar o conhecimento teórico na prática, ele adquire no estágio, que é onde vem no futuro a famosa experiência profissional que as empresas tanto solicitam com relação aos candidatos em busca de uma vaga. Quando a empresa perde essa experiência profissional, o aluno que passou por um programa de estágio, ele já possui aquela experiência, que na verdade ele desenvolveu o conhecimento teórico na prática e assim ele pode aplicar como propriedade naquela futura vaga de emprego. Bom, falando sobre a questão do conhecimento que o aluno descobriu na instituição, no meio acadêmico, posso dizer o seguinte, uma das questões é a falta do conhecimento específico da área. Para você, no caso, justamente adentrar a porta do mercado, você precisa adquirir conhecimento, ter o conhecimento daquela área que você quer atuar. Se você não tem conhecimento, você já é eliminado logo de início, na primeira etapa de processo seletivo, que é através da análise curricular. A segunda parte é a questão das habilidades. Se você não possui as experiências adequadas ou necessárias para aquela oportunidade, caso essa oportunidade exija esta experiência, consequentemente você também ficará de fora dessa análise curricular. Entretanto, o aspecto comportamental é avaliado dentro de um processo seletivo. E daí, se o profissional desenvolve o aspecto técnico, que ao saber e aplicar esse conhecimento na prática, e manda o currículo para o processo seletivo, mas no momento da avaliação do comportamental dentro desse processo seletivo, deixar a desejar, ele ficará fora desse processo. Por conta de quê? Porque não desenvolveu a parte comportamental. E isso muitos profissionais, digo hoje, são eliminados por causa desse enriquecido. Então, precisamos desenvolver como profissionais, isso é uma dica que eu dou a vocês, ouvintes, a questão do aspecto comportamental. Não adianta ter uma bagagem teórica absurda, não adianta muito menos ter até a prática, uma experiência profissional de 10, 20, 30 anos, se no aspecto de bom relacionamento interpessoal eu deixo a desejar, se no momento de ouvir as pessoas eu deixo a desejar, se no momento de saber trabalhar em equipe eu deixo a desejar. Então, eu preciso desenvolver essas competências para que eu possa, assim, atender as expectativas e necessidades do mercado, conquistando, assim, a minha aprovação naquele processo seletivo e também conquistando a minha empregabilidade. O período de estágio, na verdade, pode ser de 6 meses e, no máximo, até 2 anos. Isso previsto por lei, como disse anteriormente, pela Lei nº 11.788, de 2008, que é a Lei de Estágio. Por exemplo, estou no primeiro período de administração, aí eu entrei em uma empresa X, eu posso estagiar até 2 anos nessa empresa. Ao terminar esses 2 anos, eu tenho que, no caso, exigir o contrato e, vamos supor, já estou terminando o quarto período e o quarto quinto período. Aí sim, eu posso estagiar outro estágio em uma outra empresa, em uma outra oportunidade. Mas nunca na mesma empresa, tá? Jamais. Terminou os 2 anos naquela empresa, tem que exigir o contrato. A aluncia é que a empresa queira também efetivar o candidato. Fica a dica para as empresas aí, presidente. Os direitos dos estagiários são, no caso, 2ª Lei de Estágio nº 11.788, de 2008, que é a Bolsa Auxílio, o Auxílio Transporte, que no estágio não obrigatório, o aluno não tem direito do Auxílio Transporte. No caso, o recesso remunerado, que é onde o aluno fica em casa e, naquele período, dependendo do contrato de estágio de 15 dias ou um mês, descansando, né? E isso é o recesso que fica em casa e recebendo por isso, a Bolsa Auxílio dele, entre outros benefícios. No período de prova, o aluno, ele tem, o estagiário tem, no caso, o meio período, sim, da carga horária dele de estágio. Se o aluno hoje ou o estagiário faz um estágio de 6 horas, ele, no caso, vai ser reduzido para 3 horas de estágio. E se o estagiário faz um estágio de 4 horas, por lei, em período de prova, isso é reduzido para a horária de 2 horas de estágio. Mas isso precisa ser comprovado. E como o estagiário vai comprovar? Pegando a grade de provas, com as datas e calendário de provas da instituição e apresentando essa documentação à empresa. fazendo isso, comunicando o seu supervisor de estágio, mas sim, o aluno, o estagiário, o estudante, ele pode, ele tem o direito, na verdade, de reduzir a sua carga horária para até 2 horas, ou, no caso, 4 horas de estágio, e 3 horas, ou, no caso, 6 horas de estágio, em período de prova. Muitas empresas acabam contratando o estudante, como o estagiário, não como um monte de obra barata, e sim, como uma forma de desenvolver aquele futuro profissional a assumir grandes posições, possibilidades e oportunidades naquela organização. Então, eu vejo que as empresas dão oportunidades através do programa de estágio, seguindo ali a lei de estágio, que é uma lei que precisa ser seguida, não é todas as leis que precisam ser seguidas, mas estou dizendo em relação ao estágio, precisa ser seguida, para que possa ter qualidade no estágio do aluno, e para que possa ter qualidade no desenvolvimento profissional desse estudante. Porque, na verdade, quando o estagiário está em uma empresa, ele está se desenvolvendo, ele está aplicando conhecimento teórico na prática, e a empresa entende isso. E no momento que ele está preparado, aí sim, vem a oportunidade de contratação, onde o aluno consegue assumir o cargo de estratégia, do estratégico, um cargo diferenciado naquela empresa, onde aquele aluno pode ter um diferencial, e ter uma ascensão profissional, através do início que foi o estágio. O mercado, ele exige, no mínimo, dois idiomas, o português, é claro, que é o idioma mãe nosso, e também, de preferência, o inglês, que é o segundo idioma. Se você, no caso, tem esse idioma, e domina o inglês, o inglês fluente ou avançado, com certeza, você vai sair à frente de outros candidatos que não têm um idioma, ou têm um idioma apenas básico. E também tem importância dos outros idiomas. É claro que você não só tem o inglês, mas tem o espanhol, tem o mandarim, que é um grande diferencial hoje nas negociações, o francês, tudo isso para fazer uma diferença em seu currículo, no momento de uma análise curricular. Bom, as minhas considerações finais com relação a essa entrevista é a seguinte, todos nós, como profissionais, como pessoas, temos sonhos. E muitas das vezes, esses sonhos ficam na gaveta dos sonhos, onde pegamos esses sonhos, colocamos aqui dentro, ó, da gaveta, e deixamos esses sonhos de lado, onde talvez nunca mais realizaremos esse sonho em específico. Mas, quando nós transformamos esses sonhos em objetivos, aí sim, algo pode mudar. Onde esse sonho, ele transforma-se em objetivo, e é um objetivo, deixa de se tornar sonho. E quando ele vira objetivo de vida, objetivo de carreira, objetivo meu, pessoal, eu preciso fazer um planejamento. E quando eu começo a fazer um planejamento, estratégias, eu logo vou ter o queimados, metas. Então, eu posso dizer que meus sonhos, eles precisam virar objetivos de vida. E esses objetivos, eles vão se transformar através de um planejamento estratégico, metas. E toda meta, em qualquer organização, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, eu preciso ser o quê? Atingido, alcançado. E para alcançar essas metas, eu preciso o quê? Traçar esse planejamento, e obter sucesso nesse planejamento. Daí sim, quando eu atinjo essas metas, eu chego a um resultado. Então, eu tenho sonhos, você que tem sonho de crescer, de ter uma carreira bem sucedida, digo, pegue esse sonho, transforme o objetivo, faça com que esse objetivo, tenha se tornar meta de vida. E transformando uma meta, atinja essas metas para você mesmo, que aí sim, você vai ter o quê? Resultados. E esse resultado, eu posso definir com uma última palavra, que se chama, realização. Realize, você pode realizar, você é capaz, há possibilidades, mas depende apenas de você, para que esse sonho, se transforme em realização. Ok? Deixo essa dica, muito obrigado pela atenção de todos, e sucesso, muito sucesso!